Música Tchau pessoal Bom pessoal, estamos na casa de Gian Giacomo Polo di Pezzoli Viemos fazer uma visitinha aqui na casa desse nobre milanês que vivia aqui no século XIX E hoje transformado no museu Polo di Pezzoli A ideia é conhecer um pouco das características originais da casa Mobiliário de época e ver a exposição que eles estavam preparando aí Música É um tapete que representa a caça Então retrata muito da vida da época Esse tapete foi feito por volta de 1542 Música Música Esses colecionadores de época costumavam colecionar itens de guerra E aqui é a sala das árvores Essa era a sala original com todos os detalhes arquitetônicos de época Só que em 1943 um bombardeamento destruiu a sala E teve que ser reconstruída E a coleção também foi danificada Aqui ele tinha muita coleção E enfim, fizeram uma outra sala E olha que interessante Música 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 Aqui nesse imóvel eles representaram o globo terrestre Na superfície E todos os lugares que eles já tinham sido descobertos até então Isso era em 1620 E a gente pode ver o Brasil aqui também Música 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 É um motivo de marapá Música A gente é almo de grandes artistas como o Bahês, o Canalito Impressionante Música 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 É nada mal com as abelhas, né, Vitor? A gente tava falando pra você, pra casa? Tô morrendo. E eu tinha a coleção de tudo. Agora a gente entrou na sala dos relógios. Que oração! Essa foi a visita ao Museu Polde. Nos surpreendeu bastante. Porque achávamos que era uma coleção pequena. Enfim. Nós encontramos aí Botticelli, Bellini, Canaletto. Tantos. Piero della Francesca. Francesco Reis. Enfim. Além da própria estrutura da casa. Que sofreu com os bombardeios da guerra. Foi toda reestruturada. Valeu super a pena ter vindo. Mais um lugar que a gente não conhecia. E que a gente utilizou o cartão de museu. Então... Tá valendo super a pena o cartão. E tem validade de um ano. Então tem muita coisa ainda pra gente fazer. É isso aí pessoal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.